Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Guinteiro e no episódio de hoje vamos falar sobre Lombar Lohan e a revolução do crédito descentralizado com a Sovereign Swap. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Mais uma vez vamos lá nesse episódio patrocinado pelos nossos queridos da Sovereign Swap que tem nos ajudado a manter a produção de conteúdo, sem a qual seria impossível, sem o patrocínio, seria impossível a gente estar mantendo esse tempo todo. Com certeza, com certeza. Lembrando que vocês nos encontram no X, com Hugo Underline Quinteiro e Investidor Desc, D-E-S-C. É descentralizado só que cortou. Cortou. O que couber até descentralizado. Acho que primeiro vale a pena a gente trazer uma contextualização do que é esse empréstimo Lombar. Ele vem de Lombardia, na Itália. E é uma modalidade de crédito que é garantida por ativos de alta liquidez. E é uma forma de empréstimo que vai permitir que os investidores obtenham liquidez sem a necessidade de vender os ativos. E isso é um ponto interessante, porque uma das coisas que faz parte do mainstream da cultura, principalmente do Bitcoin, é você ter Bitcoin, mas quando você precisa usar para, enfim, enriqueceu e precisa usar ele de alguma forma, você vai ter que vendê-lo, ou liquidar ele em fiat em situações fiduciárias, para usar o famigerado papelzinho colorido, lastreado na honestidade de políticos. E aí tem-se esse grande problema, porque você deixa de estar exposto ao ativo. Correto. A gente tem visto essa necessidade. Eu tenho visto isso surgir até fora do país. Eu fiquei atento depois que o pessoal da Soverem falou com a gente. Olha só, isso aqui está acontecendo aqui fora. Vamos iniciar com esse tipo de produto. É exatamente isso. Hoje, no mundo cripto, eu vou falar um pouco mais de Bitcoin. Quem entende Bitcoin não quer ficar sem Bitcoin. Só que o mundo roda ainda em moeda fiduciária. A gente não tem ainda economias totalmente circulares que vão usar só Bitcoin. Então, como o mundo roda em moeda fiduciária, e as pessoas precisam de moeda fiduciária para fazer as coisas, e se pô, eu quero manter meu Bitcoin, como que eu faço para, às vezes, ter uma moeda fiduciária numa situação de necessidade, ou mesmo para fazer um investimento, ou mesmo para gerar um negócio, o que seja, sem abrir mão do meu Bitcoin. Meu Bitcoin é impossível ficar sem ele. É aquele lastro que eu acho que o Renato que fala dele, que você vai usar ele como lastro para tudo. A grande ideia do Bitcoin Bonds, ele vem disso daí. Você está usando seu Bitcoin de lastro para você ter crédito. Então, tipo assim, é o supra sumo desse mundo e da, eu diria, da conexão entre o que é o fiduciário hoje, que a gente ainda precisa dele, com a parte cripto de você que fez muito bem, comprou cripto mais para trás, em preços mais baixos. Pô, você pode agora usufruir disso. Você vai ter um crédito e usar esse tipo de serviço, que vai manter a sua posse. Com certeza. E essa é uma questão que muda. Na verdade, você abre a mão da custódia, mas você continua, você nomeia um fiel depositário que vai, numa relação de confiança, te dar crédito para isso. Isso que é importante, né? Você ter esta relação como você tem com bancos e afins que faz isso no mundo normal, no mundo fiat, por assim dizer. Essa relação e essa questão bancária, eu creio que as criptos não vão destruir. Ainda há mercado para banco, ainda há um grande mercado para crédito e para uma série de questões que bancos resolvem. Então, não vejo isso terminando, né? Você vê isso terminando? Não, de jeito nenhum. Cara, isso assim, é uma necessidade. Não é ruim no sentido pejorativo da história, do crédito, sabe? Não é ruim. É bom se você fizer bom uso dele. Isso não vai acabar. Muito pelo contrário, né? Se a gente for olhar... Eu diria assim, se você for olhar até aquelas coisas que são mais alarmantes hoje, como, por exemplo, a demografia, né? E o fato da população estar envelhecendo mais, você tem menos pessoas em idade ativa, etc. E está tudo mudando, né? O poder de compra caindo. Coisas que a gente já abordou em vários podcasts para trás. É um cenário muito crítico, se você for olhar aonde você acaba só podendo confiar em Bitcoin, na minha percepção. É a única coisa que você consegue, de fato, confiar nessa história toda, porque é puramente matemático, não tem política. E você consegue atrelar isso aos dois mundos. Então, assim, porra, isso não vai acabar. Você, sabe, tem uma solução para isso agora. Enfim. É. E esses empréstimos, né? Assim, com essa história toda, né? De século... Isso é século XIX, né? Século XVIII. A gente estava lidando com essas modalidades de empréstimo num sistema onde... se praticamente não se fazia reserva fracionária, que é um sistema que as criptomoedas estão trazendo de volta ou uma pressão muito maior, dada a possibilidade, principalmente em blockchains abertas, de verificação. Então, nós temos isso já muito pronto e já muito claro, né? E essa pressão vai gerar essa necessidade de créditos transparentes, onde as pessoas efetivamente vão ter que colocar a poupança delas à disposição para ter crédito. e esse crédito poder ser utilizado no mundo fiduciário, onde eventualmente vai se desvalorizar, mas a pessoa não perder a oportunidade de ter um ativo que vai continuar subindo. Então, ele está investindo, né? É uma forma indireta. O investimento dele naquele ativo, no caso, o Bitcoin continua, mesmo ele tendo, entre aspas, trocado por dinheiro fiduciário. Então, ele continua com aquela exposição. Claro que existem até estratégias arriscadas, né? Que a pessoa faz isso, ainda vai lá e compra mais Bitcoin com esse dinheiro para a hora que subir, né? Que se chama de operações alavancadas, né? Então, ele pega um empréstimo, toma crédito para comprar mais Bitcoin. Um especialista em fazer isso é o Michael Saylor, né? Comprando... É... Comprando... E assim, exatamente. E você, agora, com essa possibilidade aí, você... Tipo assim, você traz isso de forma mais democrática, eu diria, né? No sentido bom da palavra democrática. Você dá acesso às pessoas de fazer isso, não só pegar crédito para comprar mais Bitcoin, mas também, assim, de ter, né? Possibilidade de movimentar. Porque eu acho que no futuro, se você for... Olha, cara, olha para a realidade do Brasil. Por exemplo, você tem instituições de crédito, né? Instituições bancárias que fornecem crédito para as pessoas. E assim, a gente vê que é costumeiro a pessoa não pagar esse crédito, porque daqui a cinco anos você come, e aí aquela coisa toda, né? Que o banco depois vai liberando crédito devagarzinho até você ter um crédito grande, aí você vai, estoura outro cartão e por aí vai, né? Exato. Isso gera um custo muito grande para essa instituição financeira, e por isso que o crédito no Brasil é mais caro. Pronto. Não vou entrar muito nesses detalhes, é outra discussão à parte. Mas você tem um crédito mais caro por outros fatores também, é claro, mas esses são os motivos. Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque, assim, existem... Claro que esse é um fator que pesa bastante, a inadimplência do crédito no Brasil é. Parte por causa de um sistema legal, enfim, né? Da inviabilidade de você efetivamente fazer com que a pessoa pague, né? Ou que ela sofra sanções, não estou dizendo sequer legais, mas estou dizendo em termos de mercado, que ela sofra sanções e seja efetivamente penalizada com essa perda de credibilidade. Mas também nós temos a questão de um outro episódio, é por isso que eu queria fazer esse link, né? Dos 30 anos do plano real, né? 30 anos perdendo o PEG, porque você emprestar dinheiro ao longo do tempo no Brasil é, sabidamente, perder dinheiro em relação ao dólar. Então, se você... Não adianta você dar lucro nominal pensando em Brasil, sendo que você está lidando com grandes investidores, investidores internacionais, que estão pensando em lucro em dólar, né? Ou precificando esse lucro em dólar. Então, você precisa de margens maiores para garantir que esse lucro seja não só um lucro nominal em real, mas que seja um lucro em dólar ao longo do tempo, né? É verdade. O que ressalta é o que a gente já falou em outros episódios aqui para trás, né? Acerca da perda do poder de compra do real, o fundo que o Brasil está entrando, etc. Enfim, são alguns detalhes. Mas a grande história é que, assim, você... O histórico do crédito, todo mundo precisa de crédito, empresas precisam de crédito, pessoas precisam de crédito. Nesse histórico de crédito, né? O Brasil tem o exemplo de ser um pouco mais caro, né? A gente tem isso como explicação que a gente trouxe aqui. Mas a grande questão é que você acaba... A gente acaba... A gente está entrando, eu diria, numa nova fase onde empresas mais visionárias, a gente traz o exemplo da Sovereign Swap, é claro, já viram isso, mas daqui a pouco grandes bancos ou grandes empresas estarão vendo isso. que para você fornecer crédito, para você dar garantias à pessoa, você vai pedir uma contraparte. Hoje a gente usa a hipoteca de casa, hoje você usa... Se não dá, você deixa o seu carro aí, toma, deixa assinado aí, que se você não pagar, você perde o carro. Sempre tem alguma coisa que é deixado. Existe algo muito mais fácil de ser deixado, como garantia de crédito, que é, por exemplo, o Bitcoin, que é o que você vai fazer nesse Lombard Lowe para você ter acesso a crédito. E assim, tendência futura, tá? Olha só, anota a data, faz print do que eu estou falando, porque daqui a pouco, anos, você vai ter grandes instituições financeiras fazendo este tipo de serviço. Eu pego o seu Bitcoin, eu faço um custódia dele em tal carteira, você acompanha a custódia dele, e você recebe X valor fiduciário para fazer os seus gastos. O seu crédito, ele estará atrelado a ter essa criptomoeda, a gerir essa criptomoeda. E é o que você consegue fazer hoje, no caso, com a Solver em Swap, precisando daquele crédito, você não vai perder o seu Bitcoin, é óbvio, desde que você pague todas as parcelas, né? Sim. Tem um ponto importante também, que é assim, ainda histórico, no século XIX, os bancos centrais europeus, como Inglaterra e França, faziam isso para dar crédito para os bancos, quando você não tinha a impressora descarada, como a gente tem agora. Imagina, é um tipo de crédito da mais alta confiança e credibilidade, um crédito com credibilidade, mas é interessante isso, né? a gente ter essas questões tão históricas e que nunca foi de alcance, né? Se a gente for ver, até mesmo o período medieval, comerciante, banqueiro, eles faziam isso com joias, com metais preciosos para garantias de empréstimo, o próprio sistema protobancário nasceu com uma forma de crédito, né? Que é os cavaleiros templários, com uma série de castelos, protegendo o caminho europeu até Jerusalém. Como todo cristão tinha que fazer uma peregrinação dessa ao longo da vida, ele tinha que levar uma série de ouro, para poder pagar as coisas ao longo da viagem, e você sair aqui de Portugal com um monte de ouro para ir até Jerusalém e voltar, não é algo muito seguro, né? Atraia muitos bandidos. E aí, com esse sistema dos templários, você chegava num castelo, depositava todo o teu ouro aqui em Portugal, e saía com uma carta, olha, fulano de tal depositou, sei lá, um quilo de ouro aqui comigo no castelo, pague-o e restitua-o dentro desse valor quanto ele quiser no próximo castelo. Aí ele chegava lá no próximo castelo, ó, preciso de 150 gramas aqui. Aí o cara ia lá, pegava aquilo lá, fazia uma nova carta. Então, era uma espécie de lombar loa, né? Era, era um crédito. É um crédito que você dava um consignado e ia retirando, né, ao longo do tempo. O crédito ficava porque alguma dessas pessoas morriam, né? E assim ninguém vinha reclamar coisa, e aí, enfim, ficou esse ouro aqui, vamos usar, né? Melhor a gente usar, né? Para proteger melhor o caminho, enfim. Mas é essa situação que foi se evoluindo no crédito, que virou um crédito, eu creio que, na economia atual, descontrolado, né? Dinheiro sendo impresso em cima disso, o banco sequer precisa ter todo o dinheiro que ele está emprestando, ele faz reservas fracionárias. Então, o que houve depois disso foi uma prostituição do crédito como um todo. E eu vejo essa modalidade de empréstimo, né? O Ombra, como um restauro de uma moralidade do crédito, dá para dizer assim, né? É ou não é? É o quê? Eu falo de moral, né? É, não, é engraçado trazer dessa forma. Assim, pode ser, né? A gente, só para constar, né, que a gente sempre trouxe aqui, e, portanto, continuamos com essa ideia de que o dinheiro, ele não tem moralidade, né? Mas, enfim... Ah, sim, mas acho que como se faz o dinheiro, não, mas como você lida com ele e como você faz o bom uso, o crédito, o bom crédito, eu acho que aí sim entram questões morais, sabe? Tanto de empresas que fazem isso de maneira sóbria, né? Não, por exemplo, não pegam esse dinheiro dado em colateral e alavancam em mercado para ganhar juros em cima do dinheiro do cliente. Isso é ser imoral com o dinheiro, né? Acho que você tem como fazer de uma forma sensata e moral. Então, assim, manter toda a reserva que o cliente deixou com você para, se ele precisar, a qualquer momento, você simplesmente devolver, claro, num contrato, com multas, enfim, né, com penalizações, caso seja antes do contrato, mas que você faça bom uso, né, ou seja um bom guardião desse dinheiro como se fosse a própria pessoa, né? Acho que isso tem... Acho que isso sim se diferencia moralmente, o uso que se faz moral do dinheiro, mas não a ferramenta em si, né? É você usar um martelo para fazer uma mesa e não para abrir a cabeça do teu vizinho. Depende da situação. Não, é, realmente, a ideia é essa, é válida, é interessante, eu diria, né? E, assim, bom, possibilidades. É isso que a gente está tendo agora, mais acesso. Mas acho que a gente pode falar um pouco mais, né, de como que funciona esse Lombard Doan com a Sobren Swap, né? Claro. Você quer começar? Você quer? É, eu acho que, feita essa introdução histórica, como vocês perceberam, o fato de ter um colateral como garantia, né, onde a pessoa passa essa criptomoeda e diz, olha, fica com ela aí, só isso já faz com que o juro seja muito menor, porque você tem um ativo, você tem a garantia, né, ou quem está emprestando, né, a Sobren, no caso, tem a garantia que ela vai receber, ela não vai perder dinheiro na operação, né? Correto. Então, se a pessoa for tentar fazer isso para dar golpe e não devolver o dinheiro, esse risco torna-se zero, né, porque o pior cenário possível é o Bitcoin desvalorizar perto, a pessoa não responder uma chamada de margem, e o dispositivo de contrato ir lá e liquidar aqueles Bitcoins e encerrar o contrato automaticamente. Então, assim, ninguém perdeu, né? É. Exato, né, assim, você perdeu o seu colateral, mas você também não cumpriu a sua parte e zerou, zerou a brincadeira, ninguém, se você quiser novamente, inclusive, assim, você não entra em lista negra, você não entra em nada, se você quiser novamente fazer isso, você pode fazer no dia seguinte, ó, então beleza, quero fazer um outro empréstimo com esse aqui. Está dentro do exigido, você vai ser tratado como um cliente normal, né, não tem essa coisa do, sei, para um SPC da software, né, não vou emprestar mais para você, não, empresta, né, não tem problema nenhum, né. Você não fica negativado nem nada, e assim, nem tem aquela análise de crédito que é, eu não vou dizer invasiva, né, mas, assim, para algumas pessoas ela fica até meio chata, né, o cara fica naquela cobração de coisa e tal, vê os seus dados, busca daqui, busca dali, olha para a sua cara e fala, é, não vai dar não. Aí você, tipo assim, pô, por que não vai dar não? É, não é interessante para o banco. Porra. É, você abre toda a vida para o cara e o cara olha e fala assim, é, não. Isso é bem chato, bem ruim de lidar, assim, é bem incômodo, né, assim, são as suas finanças, você vai lá, abre conta, mostra saldo, faz tudo, isso é desgastante, é chato, você geralmente bota isso no intermediário de crédito, aquele cara também fica sabendo, entendeu, dependendo da situação, a gente sabe, Brasil, o cara pode sinalizar para um bandido o cara ir lá te sequestrar, entendeu, é, é nesse nível a coisa que a gente tem que pensar, infelizmente, né. Então, você já tem menos juros, né. O segundo, a grande vantagem, é que você tem parcelas onde você só paga os juros, então elas são parcelas muito menores, eu acho que essa é uma questão, eu creio que é uma questão bem interessante, porque você só está pagando o dinheiro no tempo, você não está amortizando, você não está fazendo nada, até porque a sua taxa de juros é muito menor, e isso permite uma série de possibilidades, que, em termos de crédito rápido, né, assim, você precisar de um crédito rápido para fazer certas situações, né, e pagando isso ao longo do tempo, você tem, sem grandes problemas, uma forma muito barata, né, porque os juros, normalmente, quando você faz amortização mais juros, dependendo do plano que você escolhe, no começo a maior parte é juros, é uma pequena parte amortização, por isso que é interessante você quitar antes e quitar as parcelas finais, com financiamentos de casa, e nesse caso não, é você botar uma, um valor de dívida que cabe no teu bolso e você poder fazer isso por muito tempo, então, sei lá, vamos supor, você pega, você quer comprar uma moto, uma moto no Brasil, 3 mil dólares, compra uma moto? Ah, compra, mas das mais de entrada, né? Oi? Compra das mais de entrada, né? Sim, sim, sei lá, o cara resolveu virar entregador, né, desses aplicativos, vamos pegar uma motinha de entrada, 3 mil dólares, o cara vai lá, coloca isso em Bitcoin, né, entrega esse colateral equivalente em Bitcoin, enfim, os termos de contrato, é um pouco a mais e tal, você tem isso em Bitcoin, você não quer se desfazer do Bitcoin, você vai lá, faz isso, e vai pagar a taxa do momento, que eu sei, pode ser, né, isso aqui, eu estou falando a taxa de hoje, pode ser que isso mude amanhã, né, tem um episódio explicando como funciona a sua obra de subrap, é um balcão OTC, ou seja, são pessoas que estão, pessoas, empresas, offshores e afins, que estão colocando crédito, de uma série de formas, seja para P2P, seja para, nesse caso de empréstimo, então isso pode mudar, mas a taxa do momento é 2%, e 3 mil dólares, 2%, são 60 dólares por mês, certo? Se não me falha a memória, é, 60 dólares por mês, que prestação de moto no Brasil, você paga com 60 dólares por mês? Exatamente. Entendeu o ponto? E você só está pagando juros, aí você trabalha, e paga esses juros, quando você quiser, óbvio, vai ter que juntar um pouco mais, para, ter esse capital de volta, esses 3 mil dólares de volta, e você chega e fala, quero quitar esses 3 mil dólares, que eu peguei, está aqui, pum, acabou o empréstimo. Entendeu? Então assim, lógico, tem tempo mínimo de contrato, enfim, tem todas umas questões assim, mas isso é negociável, então, você tem um ativo, que é de interesse, que as pessoas, né, tenham, porque elas estão querendo, te oferecer crédito, então, isso é interessante, e, te coloca em uma situação, extremamente favorável, acho que, creio eu que um, o que, dois, dois dias de entrega, já te geram esses 60 dólares, para você pagar os juros do teu empréstimo, né? Ah, deve gerar, pô, a grande questão, assim, que eu acho que, você não falou, eu vou falar, porque, pode ser que o pessoal não tenha entendido, a, a grande diferença, né, do Lombard Lowan, que é esse que a gente está trazendo aqui, esse produto novo da Sovereign, é, tem de diferença, né, de você fazer um empréstimo normal, com, também com a Sovereign, seria, o tanto que você vai pagar na parcela, então, por exemplo, o empréstimo normal, você pega um empréstimo de, sei lá, dois mil dólares, e, você vai pagar uma parcela referente ao que? Aos dois mil dólares fracionados, né, sei lá, divide dois mil por dez, duzentos dólares por mês, né, isso, mais os juros, mais juros, você vai pagar, por exemplo, ah, duzentos e vinte, duzentos e trinta dólares por mês, exemplo, eu não sei a taxa deles hoje, porque eu não via, né, a parte deles de empréstimo normal, aí, você pagaria, então, duzentos e trinta dólares por mês, ao longo de dez meses, para você quitar esse empréstimo que você fez com eles, ao final, você recebe o seu Bitcoin de volta, que foi dado de colateral, porque todos os empréstimos deles são feitos colateralizados, o Lombard Loan, a grande diferença, é que você dá o Bitcoin no início, como colateral, pega o valor completo, em vez de você pagar, ao longo desses dez meses, os duzentos e trinta dólares, que é duzentos do que você pegou, dividido em dez vezes, mais trinta dos juros, você paga só os trinta, os trinta dólares dos juros. Exato. Por que disso? Porque no final do prazo, esse prazo, ele não precisa ser definido logo de cara, ou ele tem, não sei se eles pedem... Por enquanto, está no mínimo de um ano. Então, exatamente... Por isso que é a diferença, né, o outro é mais curto, até doze meses, e esse é mais longo. Exatamente. Esse já é para você deixar mais tempo. Então, você pega o dinheiro, deixa o Bitcoin colateralizado com eles lá, eles vão fazer a custódia, vão manter seu Bitcoin guardadinho, bonitinho, lá numa carteira que você pode verificar. E aí que está a grande questão. Em vez de você pagar os duzentos, duzentos e trinta dólares por mês, que era a parcela do que você pegou, mais os juros, você paga só os juros, só os trinta dólares. Por que disso? Ao final do prazo que você for resgatar, então é no mínimo um ano, então, sei lá, daqui a um ano e meio, você resolve resgatar o seu Bitcoin. O que você vai fazer? Você vai pagar o valor que você contratou, no caso, os dois mil dólares. Então, ao longo desse tempo, você está deixando apenas o quê? Você está pagando apenas os juros e quando você for resgatar, lá no final, o seu Bitcoin, você paga o valor que você havia pegado para você ter de volta o seu Bitcoin, que foi usado como colateral, que é o que te deu o crédito. Então, assim, dá para você fazer uma análise muito boa de planejamento mesmo, de negócios, seja, ah, porra, eu estou montando a minha barbearia, ah, eu estou começando agora como o motoboy, porra, uma moto ia ficar muito cara, não dá para eu sair pagando a parcela de moto, mais o material, capa de chuva, porra, bolsão e tal, você não consegue fazer isso tudo, o que você faz? Porra, se eu já tenho um Bitcoin, se eu já consigo colocar isso tudo no Bitcoin, eu dou Bitcoin de colateral e pago só os juros, para quê? Porra, daqui a um ano, eu já estou mais inserido no mercado, eu já consegui um trampo melhor, eu já, porra, subi um pouquinho nas paradinhas aí e tal, o que você consegue fazer? Ah, não, daqui a um ano e meio, dois anos, eu, galera, obrigado, toma aqui o que eu peguei, me devolve meu Bitcoin, que muito provavelmente já vai ter valorizado absurdamente mais e vai cumprir todo esse custo, né? Sim. E aí você encerra o seu custo. É, imagina se você volta uns episódios, quando eu falei do negócio dos 16k, imagina se você faz um troço desse nessa época, aí você só tem a parcela de juros para pagar, e o que você está juntando para pagar o empréstimo, você está comprando em Bitcoin. Já pensou? O quão pouco você vai pagar no final das contas? Tipo, você juntava, você pegar 300 reais por mês, ao invés de você falar assim, ah, vou pegar esses 300, sei lá, 100 dólares por mês, vou pegar para quitar meu empréstimo, né? E não ter que pagar mais juros. Você vai pegar esses 100 dólares e comprar em Bitcoin. Um ano depois, saiu de 20, de 25, foi para 50. Ou seja, você trabalhou metade ainda. Você tem essa possibilidade. Claro, é um negócio de risco, mas para quem já entende da dinâmica do Bitcoin, esse aqui não é empréstimo para o cara começar algo que ele não faz a menor ideia do que seja. O cara já tem Bitcoin. Ele tendo Bitcoin, ele já tem um mínimo entendimento de como essa banda toca. Então, já é uma forma dele começar a pensar e às vezes ele consegue quitar isso gastando muito menos dinheiro fiat do que ele imagina, né? Porque ele juntou e se ele juntou esse dinheiro, dependendo da situação, comprando Bitcoin, fazendo um DCA ainda, ele multiplicou esse dinheiro e consegue quitar muito antes, né? E não sei se vocês repararam, a gente falou uma coisa importante, a gente falou o tempo inteiro aqui dos valores em dólar. Todos os empréstimos, seja o Lombard, seja o empréstimo convencional da Sovereign Swap, se você quer 15 mil reais, no momento da contratação, ele é convertido em dólar, então a sua quitação, parcela, juros, todos são dolarizados. Por isso que é uma taxa mais baixa, porque é dolarizado, então elimina-se o risco de estar exposto ao real por parte da Sovereign, e isso imediatamente é revertido em uma taxa de juros que nenhum banco consegue fazer, mesmo o consignado, ainda mais o Lombard Loan, que não é uma coisa que você consegue fazer no teu banco normalmente, né? A única que faz, se eu não me engano, é penhora de joias, que é mais ou menos parecido, é a caixa econômica, né? Mas aí é uma outra forma e ainda assim é mais caro, porque tem taxa de custódia de joia alta deles, enfim, é uma série de questões assim. É, exatamente. É uma ferramenta nova, possibilidade nova, de um mercado novo, né? Assim, eu acho legal que nesse cenário, o cara consegue ficar 100% em Bitcoin ou em criptomoeda. Na hora que ele precisa, ele vai pro crédito. Ah, e assim, agora, tá, tudo bem, esse episódio é patrocinado? É, mas agora eu vou falar uma parada que é verdade e não é porque é patrocinado pela Sovereign Suave. Não que até agora a gente só estivesse falando mentira, pera lá. Não, não, não. O que eu tô falando é uma realidade pra mim, porque às vezes, não, ah, o episódio patrocinado, então o que eu tô falando não é honesto. Cara, não, olha só, eu só consigo hoje morar no Brasil, estar vivendo uma vida, porra, praticamente, quase 100% cripto cripto por causa dos serviços que eles oferecem. Por quê? Ah, sim. É, boleto meu eu pago com o SDT, que eles oferecem esse serviço, é, eu converto o meu salário que eu recebo em Fiat, o pouco que eu recebo em Fiat para o SDT, logo no início do mês, e eu tenho ganhado dinheiro fazendo isso, porque o real está só fundando, eu consigo ter esses valores sem KYC, eu consigo ter tudo isso já extremamente organizado por causa do que eles oferecem, e assim, é porque eu não precisei pegar um, como é que fala? Um empréstimo ainda, mas, eu tenho um limite de crédito absurdo que eu sei quanto que é, porque, é o que eu tenho em Bitcoin que eu posso dar para eles, toma aqui, me dá um empréstimo, eu precisei comprar tal coisa, pronto, acabou, está resolvido. Exato. Você sabe, você sabe o quanto que você pode, numa eventualidade, a tua reserva de emergência não ser perdida, né, e isso é muito importante. Mas vamos para a notícia? Cara, vamos, vamos para a notícia. Não tem muito a ver com o empréstimo, tem a ver com algumas situações que são interessantes a gente falar aqui, que é o seguinte, a Polícia Federal bloqueia criptomoedas de grupo que fraudou a Caixa Econômica. É só um detalhe, não tem muito a ver com... Mas a risada, porque os caras estavam em exchange, o que foi? Não, então, eu não entendi aqui ainda como que eles fizeram isso, porque, você tem aqui, olha só, a Polícia Federal não divulga a localização nem a quantidade de criptomoedas e impostos investigados, então eu não sei como que é esse o imposto, entendeu? e também assim, o quanto que é isso. É tipo a polícia que acha uma hard wallet sem senha, sem nada e fala prendemos as criptomoedas. É, entendeu? Enfim, é aquela coisa, eles imputam aos suspeitos, eu não sei o que esses caras fizeram, um grupo informado por empresários e advogados funcionários fraudava a obtenção de financiamentos agropecuários por meio de documentos falsos, e aí eles foram fraudando a caixa econômica, que realmente é um crime, é um crime o qual a gente não endossa, e realmente esse pessoal tem que pagar por conta disso, teve alguém... Isso rola aqui, viu? Eu descobri que isso rola aqui também. É complicado. O pessoal pega crédito para a empresa aqui, fraudando, é... E fralda a falência da própria empresa, fralda as transferências dos bens, isso aqui, então assim, o Brasil não é tão vanguarda assim, certas coisas, sabe? Tem gente mau caráter em tudo quanto é lugar, e esse também são situações que a gente não endossa, né? É... É, nesse caso eu acho que é válido apreender, por mais que assim, o que me interessa era saber como que essa apreensão foi feita, né? Mas aqui na notícia ele só fala que houve a constrição de criptomoedas, mas mais nada foi divulgado, né? Eu não sei como que eles fizeram isso, isso foi bem feito, é isso que é o que me interessa, né? Em relação ao combate ao crime, eu acho que está certo, tem mais aqui, é... Alguém foi lesado, agora quem cometeu o crime tem que ser lesado também, não está errado, não. Mas, né, o que eu queria mesmo ver era como que isso foi feito, né? Sim. Tipo assim, mas eles não explicaram, e aqui na notícia ele ainda fala, né, que a Caixa já havia pedido, né, bloqueio de criptomoedas na justiça anteriormente, só que esse pedido foi feito para corretoras, né? A gente sabe que se for feito com wallets, não é possível de ser bloqueado, né? Por isso eu queria ver. Com certeza, as exchanges, elas estão funcionando, algo intermediário entre o banco e o sistema de corretoras de ação, né, de corretora de valores. Então, este mundo, esse funcionamento dentro do sistema financeiro como um todo, é passível de bloqueio e ações judiciais, e em caso de crimes assim, é muitíssimo justo que sejam apreendidos mesmo, a gente não quer privacidade em criptomoeda para que as pessoas cometam crimes e não sejam punidas. A gente quer privacidade para pessoas que querem privacidade, né? É um direito... Não, é para a questão de liberdade, é para a questão de empoderamento pessoal, para que você não sofra consequências que são, por exemplo, o que é feito em governos ditatoriais, por exemplo, o que é feito em regimes de exclusão, Coreia do Norte, Cuba, tá? São coisas que tiram a liberdade do cara. em países que vazam sistematicamente dados e essas coisas são utilizadas para a violência contra aquele indivíduo. Então, assim, a pessoa vai sofrer um sequestro, vai... E as pessoas sabendo que tem criptomoeda vão atrás dela por causa disso. Isso é algo horroroso, né? Alguém passar por isso. Então, é para esse tipo de coisa também, né? É para a segurança pessoal. certo, meu amigo. Certíssimo. Então, vamos, aqueles avisinhos, né? Chegou aqui, lembra, deixa, bota o dedo no like, deixa um comentário, se tiver nos ouvindo no Spotify, que tem se tornado a nossa mídia preferencial dos últimos 30 dias, né? Agradecemos toda esta... Seus ouvintes novos vindo de lá, né? Deixem cinco estrelinhas no episódio, mande esse episódio para alguém que você acha que se beneficiaria disso, que precisa de crédito e não sabe aonde tem criptomoedas para não vendê-las, né? A Silver Swap faz isso sem a necessidade da venda, tá? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.